Hoje eu vou falar para vocês sobre umas aves pequenininhas que normalmente as pessoas acham que elas são sem graça, que são as Guaracavas. As Guaracavas são aves pertencentes a um gênero específico, o gênero das Helênias. Primeiro, gente, deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que seria esse conceito de gênero. Gente, gênero, quando a gente está falando de ave, a gente está querendo dizer cada tipo de ave. Nós aqui no Brasil, nós temos de espécies 1971 diferentes, mas para vocês terem uma ideia do que é o tipinho, nós temos aí cerca de 735 gêneros e esses gêneros são cada tipinho, né? E aí dentro do gênero, o que vai variar? Vai variar muitas vezes o local onde esse passarinho mora, vai variar a altitude que esse passarinho costuma ficar e vai variar também logicamente na aparência. Alguns vão ser mais marronzinhos, outros um pouco menos marronzinhos, outros mais coloridos, outros menos coloridos, mas assim, o que é comum nos gêneros? Primeiro conceito super importante do gênero é que além da aparência, se lembrar, né? A semelhar e o que muda são as cores principalmente, mas o formato é igual, né? A silhueta é a mesma. Eles têm que ter um parentesco. A gente diz na ortologia que eles têm que ser monofiléticos, eles têm que ser parentes. É como se eles fossem da mesma família. Eu até gosto de fazer uma comparação, uma analogia de que é assim, como se a gente pensasse, pensa no núcleo familiar de vocês, né? Então, por exemplo, aqui nós somos Alves, Alves Araújo, né? Porque tem meu marido também. Então, é como se o gênero fosse o sobrenome. E o nome, né? E a espécie fosse, então, o nome que vocês têm, né? Então, se eu fosse colocar, por exemplo, um... fosse me comparar com um passarinho, né? Eu sou Melissa Alves. Então, é como se o Alves fosse o gênero que me coloca nesse núcleo familiar, mas não é o conceito de família, tá? É só pra vocês entenderem essa questão do parentesco. E Melissa seria o nome da espécie, né? O nome da minha espécie. Então, acho que assim fica didático pra vocês entenderem o conceito de gênero. Ah, e já que eu toquei no termo família, né, gente? Família também agrupa indivíduos que são aparentados, né? Que têm uma mesma origem lá. Só que aí, logicamente, que a família, ela vai incluir vários gêneros, né? Uma diversidade muito maior aí de passarinhos, tá bom? E as guaracavas, então, né? Voltando ao assunto das guaracavas, é um gênero de passarinho que tem muita diversidade aqui no nosso país, né? São 13 espécies no gênero das helênias. E as helênias, gente, elas são conhecidas por serem espécies sem graça. Tem gente que fala isso. Eu não acho nenhum passarinho sem graça. Eu acho que cada um tem a sua maneira de brilhar, de mostrar a sua beleza, né? Mas é porque elas são aves que não têm um colorido exuberante, como tem um sanhaço, como tem uma saíra. Também nem sempre tem comportamentos muito espalhafatosos, como tem os psittacídeos, que a gente conhece, por exemplo, né? Elas normalmente são aves discretas. Elas habitam áreas mais abertas, né? Mas também podem habitar bordas de mata, que elas são bastante comuns nas bordas de mata. E por elas serem discretas e de aparência bem parecida entre elas, elas são temidas pelos observadores de aves, porque dificilmente a gente vai bater o olho numa guaracava, né? Numa helênia e vai dizer Ah, é essa ou é aquela. Normalmente a gente tem que fazer aquilo que eu prego muito, que é um diagnóstico de qualquer espécie. Como assim, Melissa? É, a gente tem que unir várias variáveis, assim como um médico que eu sou, né? Sou médica veterinária, tem que unir várias pistas para chegar numa conclusão de qual é aquela doença. A gente também tem que unir várias pistas para descobrir, para identificar qual que é a espécie de guaracava, a espécie de helênia que a gente está avistando, que a gente está observando. Então, quais são essas coisas que a gente tem que prestar atenção? Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no tipo de ambiente. Se é uma espécie que está em área mais aberta, se é uma área mais de borda de mata, né? Perto de uma floresta, isso é super importante. Outra coisa mega importante é vocês já terem estudado anteriormente quais são as espécies possíveis ou as espécies que já têm registro na região de vocês antes de sair observando as guaracavas. Porque se você já sabe quais são as possíveis para aquele local, ou pelo menos as mais prováveis, você não vai desprevenido, né? Porque vocês vão ver que, além de saber qual que é o ambiente, tem que conhecer também o canto daquele passarinho. Porque muitas vezes, se você não conhecer o canto, você não consegue distinguir. Ao passo que, se você conhecer como aquele passarinho vocaliza, como aquela guaracava, aquela helênia vocaliza, você provavelmente vai conseguir saber na hora qual que é a espécie. Mas aí, para isso, gente, muitas vezes você tem que já ter estudado antes os cantos. Porque sair a campo e dar uma olhadinha, assim, sem ter nenhuma ideia fica muito difícil. Até porque, às vezes, a gente não consegue nem visualizar o passarinho. O passarinho está lá escondido no meio da brenha ou lá na árvore. Você não vai conseguir nem ver mesmo que talvez seja mesmo uma helene, né? Apesar dos tiranídeos, de maneira geral, né? Eles serem bem aparecidos, digamos assim. Eles não são muito de se esconder, não, né? Respondem aí para mim, gente. Vocês gostam de helênia? Ou vocês acham ruim quando encontram com uma helênia por aí? Porque muita gente fica chateada, né? Ai, são passarinhos muito chatos esses daí. A gente não consegue identificar qual que é a espécie. Eles também são sem graça, né? Tudo da mesma cor. Ah, gente. Uma coisa que eu acho muito legal nas helênias é que, normalmente, elas vocalizam bastante, né? Então, como elas são espécies que o tempo todo elas estão emitindo algum sonzinho, normalmente, quando elas estão presentes em um ambiente, a gente nota a presença delas. Eu acho isso muito legal, né? Porque a gente consegue visualizar, nem sempre consegue visualizar, mas a gente consegue colocar na lista, que é uma coisa que eu acho muito legal, conseguir colocar o máximo de espécies que a gente conseguir numa lista, né? Do aplicativo eBird, por exemplo, né? Super importante aí para a gente enriquecer o conhecimento das nossas espécies nas plataformas de ciência cidadã. Ah, as passariminas. Adoramos helênias, apesar de algumas serem complicadas de identificar. Total, total. Total, eu também adoro. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro esse negócio que chama desafio, né? Para mim, se uma coisa for desafiadora, é legal. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa é uma característica, que não é minha, da Melissa, não. É uma característica do ser humano. O ser humano adora um desafio. Então, se a gente coloca um desafio para o ser humano, uma coisa que é mais difícil, ele vai tender a querer ganhar, né, gente? Vocês já perceberam isso? Se vocês frequentam a academia, por exemplo, nos dias que eu vou, né, eu gosto de ir na academia, eu gosto de fazer crossfit, né, que aliás, também é um desafio. Se eu vou lá na academia e não tem ninguém treinando, só tem eu. Ah, fica tão chato, né? Não tem com quem tem um desafiozinho, assim, né? Se o do lado está fazendo mais rápido. Agora, se tem alguém junto, você fala, Nossa, deixa eu me esforçar aqui, né, que é chato, a gente não gosta de ficar para trás, né? O ser humano adora desafio. Aliás, desafio é uma das coisas que realmente move o ser humano. E, falando em desafio, gente, se tem uma plataforma de ciência cidadã que sabe muito bem utilizar o desafio para aumentar o engajamento das pessoas em relação à plataforma de ciência cidadã, que é o eBird, é o eBird. Eles sabem tudo sobre isso. Porque eles têm lá várias maneiras de engajar você para que você esteja sempre fazendo listas de espécies. Bom, uma das coisas que eles fazem é colocar aquele parâmetro, né? Número de dias consecutivos postando listas. Depois que você passou do trigésimo dia, você fala assim, Nossa, eu não vou parar de fazer mais, que se eu parar um dia, eu perco todo o meu histórico, não vou continuar. Ele também faz ranqueamento. Ele ranqueia todas as pessoas que têm maior quantidade de listas feitas, né? Naquele período, normalmente o anual, mas você que escolhe lá o que você quer ver. Ou então variedade de espécies. Então, eu tenho vários alunos e várias pessoas que eu conheço que ficam direto olhando, né? Nesses rankings. Nossa, aí eles até falam para mim, né? Não, professora, eu passei você. Eu falo, é que bom, gente. Será que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Aí tem outros que ficam, Nossa, eu estou na frente de não sei quanto, eu estou numa colocação tal. Então, realmente, gente, desafio move as pessoas. Se vocês estiverem ligados nessas coisas, vocês vão ver como que é gostoso, como que torna a atividade de observação de aves e as passarinhadas muito mais divertidas. Então, gente, qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? Vai lá, por exemplo, no Ikeaves e checa quais são as espécies de helenias, de guaracava que já foram registradas, né? Que tem registros aí na região de vocês. E aí vocês... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da minha região, tá? Então, por exemplo, aqui na minha região tem cinco espécies de guaracava registradas, né? Que é a guaracava de barriga amarela, também a guaracava de crista branca, o tuque, o chibum, o tucão e a guaracava grande. Ai, gente... Então, aí se eu vou a campo sabendo que tem essas cinco e se eu já conheço o canto dessas cinco, fica muito mais fácil eu conseguir registrar uma espécie, não é verdade? Isso no meu caso, e eu recomendo que antes de ir a campo essa seja a primeira atitude de vocês. Procure saber quais são as espécies que são possíveis de encontrar aí. Aí vocês dão uma estudadinha e vão procurar essas belezinhas. Vocês notaram nos nomes populares que eu falei para vocês uma coisa interessante? Que uma chama guaracava, a outra também chama guaracava e fala da cor da crista, né? E agora umas tem os nomes estranhos, tipo tuque, chibum, né? O que é isso, gente? São nomes que são onomatopeicos, onomatopaicos, que é quando o quê? Quando o passarinho fala o nome dele, né? Então, se vocês forem checar a vocalização, por exemplo, do chibum ou então do tuque, vocês vão perceber que ele emite algum som que parece que fala essas palavras. Isso é muito legal, ajuda muito da gente conseguir memorizar não só os cantos, mas memorizar quem são as espécies, não é verdade? E essa característica, gente, dessas aves que tem o nome do que elas falam, né? A onomatopeia é característica das espécies que são mais vocais daquelas que vocalizam bastante ou que vocalizam muito alto ou que vocalizam muitas vezes durante o dia. E vocês sabem, né, que os tiranídeos, assim como são as guaracavas, são aves muito... que vocalizam muito, né? Que vocalizam com muita frequência e normalmente elas pousam em galhos expostos e vocalizam, né? Então, são espécies que a gente consegue entender e identificar por essas características. Ok, né? Outra coisa que eu rapidamente falei aqui pra vocês é que cada espécie ela é mais comum em um tipo de ambiente. E os dois principais ambientes que as guaracavas elas frequentam são ou um ambiente bem aberto, próximo do urbano ou até no urbano ou então um ambiente que também é aberto, que é chamado de borda de floresta só que é do ladinho numa floresta, aliás, na borda da floresta. Então, algumas a gente só vai encontrar nesse tipo de ambiente e outras só no outro tipo. E isso vale para as outras espécies também, gente. É super importante conhecer o tipo de ambiente. O que mais que influencia super? A altitude. Algumas espécies de guaracava elas só vão ser encontradas numa determinada faixa de altitude. Quando passou daquela faixa, pronto. A gente já não vai mais conseguir encontrar determinadas espécies de helênias, de guaracavas. E isso faz toda a diferença. Se você souber a altitude do local onde você está passarinhando conhecer essas características do local você já vai filtrando, né? Já vai triando quem são as espécies mais prováveis de vocês encontrarem. E aí, gente, é importante também que vocês saibam, né? Que os passarinhos, eles têm repertório vocal. Então, muitas vezes, não vai ser conhecer um canto de uma espécie de guaracava que vocês vão conseguir sempre encontrar aquela espécie na natureza. Vocês têm que conhecer mais de um canto. Normalmente, se vocês conhecerem três cantos, né? Três tipos de vocalização vai ser suficiente. E tem um detalhe, né? Nessa questão do repertório. Algumas espécies o repertório é parecido, né? Das vozes. Mas nas guaracavas, gente, é bem diferente. Realmente, o som parece até de outra espécie. Então, não tem jeito. Tem que conhecer mesmo. E pra vocês terem essa consciência e vocês conseguirem memorizar mais facilmente o mais importante e o mais interessante, a dica de ouro é vocês estarem sempre indo a campo, sempre passarinhando. E pra vocês solidificarem esse hábito na vida de vocês é super importante que vocês priorizem fazer listas de espécies ao invés de somente fotografar. Porque quando você tá fazendo lista tudo que você ouve importa demais. A gente consegue registrar muito mais espécies quando a gente conhece o canto do que quando a gente conhece somente a imagem, a aparência. E aqui eu tô dando pra vocês um exemplo de um gênero de passarinho que é a Helena que justamente conhecer a aparência não vai ajudar em praticamente nada pra que vocês consigam registrar as espécies mesmo com uma foto boa, uma foto bonita. Isso é uma coisa que as pessoas ficam muito frustradas, né? Muitas vezes alguns alunos me mandam algumas fotos de Elenias e aí eu falo Elenia, como assim professora? Mas me ajuda, mas me fala qual que é a espécie? E eu falo, ah, não tem como dizer com certeza. Dá até pra dar umas dicas mas não dá pra ter muita certeza, gente. E aí a gente tem que saber o que a gente tá registrando porque senão não tem nenhuma validade aí pra ciência cidadã, né? Então, gente, por exemplo o tucão é uma espécie de Elenia que a gente vai encontrar aí numa altitude de 500 metros acima do nível do mar pra ter 2 mil metros pra cima disso ou pra baixo disso a gente não vai encontrar o tucão, né? Isso é super importante Aventuras de Passarinhada Elenias na Passarinhada a gente fotografa mas se um dia vai identificar é outra história com certeza, né? Com certeza aí já é uma fase 2, né? Se cantar dá certo mas se ela ficar caladinha só sendo mesmo especialista é verdade Aí uma dica que eu posso te dar é de você gravar o sonzinho lá na hora, né? Tem gente que fica muito preocupado e fica pensando assim Ah não, mas pra gravar eu preciso ter um equipamento XPTO e já complica tudo e aí não dá nada certo, gente Vocês sabiam que com o celular de vocês vocês podem fazer essas gravações e elas podem ser gravações de qualidade a ponto de você conseguir fazer um playback ali do celular mesmo e conseguir às vezes até atrair uma espécie pra um pouquinho mais perto pra você conseguir ver um pouquinho mais de detalhe ou de repente até pra você fazer uma outra gravação mais limpa, né? Mais perto Sim! E como que eu indico vocês fazerem isso de uma forma prática de uma forma fácil é vocês usarem no celular de vocês mesmo um aplicativo chamado BirdNet O BirdNet ele é um aplicativo que ele também é relacionado com o eBird que eu falei já pra vocês nessa aula e é também da mesma família, né? Irmão, por exemplo do Merlin que é um outro aplicativo que eu acho maravilhoso pra que vocês possam comparar as espécies, né? A aparência pra vocês ouvirem sons e dá pra usar offline e também é gratuito, gente olha só só tem vantagem então, gente fica ligado aí nesses aplicativos que vão ajudar vocês demais aí na passarinhada de vocês Joia deixa eu ver se tem mais alguma ah, o Júlio aqui estou no ranking de São Paulo em décimo terceiro que lindo, Júlio parabéns parabéns nossa pra São Paulo esse ranqueamento é muito incrível porque São Paulo é o lugar do nosso país que tem mais observador de aves, né? principalmente no eBird então a gente tem realmente uma questão assim bem desafiadora pra ser décimo terceiro tem que ser bom mesmo viu, Júlio? parabéns 87 dias consecutivos parabéns também, Júlio eu quero ver você não deixar perder esse número, hein? é fácil é só você fazer lista todo dia e gente qualquer tipo de lista vale não somente as listas completas tem gente que tem aquela ideia de que passarinhar é tirar uma manhã inteira uma tarde inteira passar o dia inteiro no mato no lugar não, gente vocês podem fazer da sua casa da janela da sua casa pode fazer uma praça pode fazer até de dentro de casa quando vocês conhecem muito bem a vocalização de um bicho tipo escandaloso como o gavião carijó o carrapateiro a ceriema o corocoró a maritaca o periquitão são espécies que com frequência eu consigo registrar aqui de dentro de casa até outras espécies como como a pomba asa branca até o pica-pau verde barrado eu consigo também registrar daqui de dentro de casa tucano tem bastante bicho por aqui, gente mas nas cidades grandes também tem muito bicho interessante que dá pra vocês conseguirem registrar até de dentro de casa da janela de vocês tá? então desmistifica isso daí que isso é crença limitante que pra passar em ar tem que tirar o dia pra viajar ou pra pra observar e aí já fica aquela coisa difícil nada disso vocês podem fazer todo dia falei da crista né? falei do tal do pilho que muitas vezes está escondidinho e uma coisa sobre a alimentação das helênias das guaracabas é que elas elas como sendo da família tiranide elas alimentam-se prioritariamente de insetos mas as helênias gente elas têm uma alimentação mista elas alimentam-se de insetos mas alimentam-se também de frutinhos a alimentação delas é chamada de mista que mistura insetos com pequenos frutinhos elas adoram então se vocês virem uma arvorezinha cheia de frutinhos pequenos pode dar uma procurada que deve ter uma helênia por lá uma guaracava né? e também muitas vezes elas integram elas fazem parte de alguns bandos mistos de passarinhos isso é legal também né? ajuda a gente a encontrar no meio de outras espécies a gente vai encontrar lá a guaracava a helênia né? então algumas curiosidades algumas dicas sobre helênias específicas né? eu vou falar de algumas helênias que ocorrem na região sudeste então por exemplo a guaracava grande olha que dica legal sobre ela 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 normalmente provavelmente a gente vai encontrar ela nas regiões na época do verão né? mas é na época do inverno ela migra e é uma espécie que ocorre até mil metros de altitude então normalmente se vocês estiverem numa região mais alta vocês não vão encontrar essa guaracava né? não é uma dica importante então no inverno provavelmente vocês já não vão conseguir registrar e aí no que que isso impacta? lembra que eu falei daquela triagem né? das espécies possíveis que a gente tem que ter em mente pra procurar as helênias? então se a gente tiver no inverno a gente já vai tirar a helênia da lista né? principalmente quem estiver morando aqui na região sudeste tá bom? e a Maria é dia ou guaracava de barriga amarela o que que vocês acham que é Maria é dia? Maria é dia é o canto onomatopaico né? é o jeito que ela canta as pessoas acham que é Maria é dia parece que ela grita isso mesmo é uma espécie que é comum nas cidades ela 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 fica muito bem em ambientes bastante alterados pelo homem né? e normalmente numa altitude abaixo de 1500 metros e e ela costuma ter aquela cristinha que eu falei sem uma cor específica mas ela costuma ter a cristinha alta ela é topetudinha a guaracava de barriga amarela e ela tem mesmo o ventre um pouquinho amarelado mas não é dizer assim que nossa que barriga amarela né? não esperem que vai ser parecido com o bentivi tá? é um discreto amareladinho tá? é aí sobre uma outra helênia que é o shibun né? normalmente ele vai ser encontrado aí abaixo dos mil e cem metros acima dessa altitude altitude não vai encontrar mas agora eu vou falar de uma espécie que gosta de altitude que é o tuque que gosta de viver né? que vive em matas serranas e também matas de araucária então também tem essa questão da preferência por determinadas árvores né? e então o tuque ele pode ser encontrado em matas de quinhentos até dois mil metros de altitude esse gosta de uma serrinha hein? então vejam gente como que a questão da altitude é importante para o conhecimento de vocês para que vocês possam filtrar melhor né? triar as espécies de helênia que vocês estão avistando ou possivelmente avistando ainda sobre o tema de espécies que migram vou dar para vocês mais dois exemplos agora a Guaracava de Bico Curto a Guaracava de Bico Curto é uma migrante também é uma migrante só que ela já é mais escassa é mais difícil registrar ela né? estou falando gente da região sudeste tá? e ela vai ser encontrada até mil e quinhentos metros só que tem um detalhe ela é migratória só que a gente vai registrar ela na região sudeste não é no verão como eu falei da Guaracava Grande vai ser no inverno é uma espécie que aparece na região sudeste na época do inverno então no inverno fiquem de olho que vocês podem estar registrando uma Guaracava de Bico Curto até mil e quinhentos metros de altitude legal né outra outra espécie que também é uma migrante migratória que aparece na época do inverno na região sudeste é a Guaracava de crista branca e a Guaracava de crista branca também é uma migrante escassa então né e normalmente ela vai ser encontrada até mil e quatrocentos metros de altitude quase igual né gente a Guaracava de Bico Curto então grava aí essas informações principalmente se vocês moram em região serrana então né gente dei várias dicas aí para vocês desmistificarem as as Guaracavas as Helenas né espero que vocês tenham gostado dessas informações agora a Guaracava cinzenta agora a Guaracava cinzenta não é do gênero das Helenas né agora a Guaracava cinzenta é outro gênero e ela é menorzinha e a dona cinzenta normalmente ela mostra o topetinho né ela é muito bonitinha gente ela é bem bem miudinha bem pequenininha normalmente a gente vai encontrar a Guaracava cinzenta aos casais e ela gosta também de ficar nas copas mais altas assim e ela é escandalosinha ela tem uma vocalização gente que é bem escandalosinha fácil de encontrar ela nas matas e ela gosta mesmo de borda de mata ela não é uma espécie que vocês vão conseguir encontrar na cidade e o gênero dela não é Helene apesar de chamar Guaracava o gênero dela é miopages miopages canícepes da Guaracava cinzenta que o Júlio falou uma espécie de Helene pode responder e se aproximar do playback de outra Helene de uma espécie diferente sim sim pode sim Antônio já aconteceu inclusive comigo e isso acontece não só com as Helene mas também com muitas outras espécies de aves e com muitas outras espécies de tiranídeos que é a família das Helene já aconteceu também de eu colocar uma vocalização de um de um miachos né que aí seria uma Maria de não uma Maria Cavaleira já aconteceu de eu colocar para saber se era uma Maria Cavaleira ou um e ré para ver quem que ia me responder e aí veio eu pus o playback de uma e veio a outra então a gente tem que tomar cuidado e eu soube que era outra porque ela vocalizou aí falei nossa não foi essa que eu chamei mas tudo bem né então acontece isso mesmo gente é porque as aves elas comunicam se né entre si e nem sempre elas vão responder sempre ao mesmo chamado só da mesma espécie elas ficam curiosas né para saber quem que é o invasor não importa muito se é a mesma espécie ou não é claro que tomem cuidado só vão colocar na lista registrar quando a espécie realmente responder como ela falar o nome dela né aí a gente vai ter mais certeza nesse caso obrigada viu obrigada então gente pela presença de todos e de cada um de vocês